O consultor de empresas Valdez Ludwig esteve aqui no Sescensura e deu uma verdadeira aula sobre o mercado de trabalho. Há uma transformação na economia toda. Então o resumo da ópera é assim. Nós temos uma economia baseada em conhecimento. Só se vende, só se compra, é conhecimento. Se ela é baseada em conhecimento, o que importa mesmo é a inovação. Ao que importa para uma empresa, o único fator de competitividade que sobrou para as empresas chama-se inovação, capacidade de inovar. Inovação só vem de gente. Inovação não vem de máquina. Então o ser humano passou a ser a chave da estratégia das empresas. O empresário bacana sabe que a única coisa que presta na empresa dele são os funcionários dele. Que o resto não vale nada. Empresas com patrimônio do tamanho dessas companhias aéreas aí com problemas, certo? Não adianta o melhor equipamento do mundo, certo? Não adianta isso se você não colocar o teu funcionário em primeiríssimo lugar. É a única coisa que vale, tá certo? Se eu deixo de ser senhor de engenho, eu não preciso de capataz. Por que tem capataz? Porque o senhor de engenho detesta sujar as mãos. Então o que ele faz? Ele contrata um capataz. Nas nossas empresas ele dá o nome de gerente para esse cara. Aí você pergunta, o que você faz para o gerente? Nada. O que você faz aqui? Eu coordeno. Eu supervisiono. Nada. Ele não faz nada. Ele passa o dia como capataz. Ou seja, controlando os outros. Certo? Acabou o que eu pedi? Eu pedi outro. Cadê o relatório que o homem está pressionando? Sempre tem um homem pressionando o cara. Ele fica no meio de campo. Está desempregado. Está desempregado. É um cara que não sabe fazer nada. É só controlar os outros. Daqui que eu assino, adoro assinar e tal. Agora, essa estrutura ainda vige, quer dizer, por quê? Se tem senhor de engenho e tem capataz, é porque tem uma terceira raça. Que é a maioria das pessoas que tem uma vocação para escravo. Aí é a questão do empreendedorismo. Eu não posso mais ir para o mercado de trabalho como um escravo. O que é o escravo? Detesta trabalhar. E é fácil de fazer o teste. É fácil fazer o teste para saber se é escravo ou não. Você pergunta para a pessoa assim, e se você ganhasse na Mega Sena? Aí o cara diz assim, e se eu ganhasse na Mega Sena, não passava nem na porta daquela empresa? Deia trabalhar. Bom, ele tem a síndrome do domingo de noite, pela história toda. Ele confunde o salário completamente. Ele acha que ele ganha pouco e ponto final. Ele esquece que a regra do salário é igual no mundo inteiro, desde Adão e Eva. As pessoas recebem pela sua raridade e não pela sua importância. Os professores estão em alta e ganhando pouco. Por quê? Porque tem muito e o popó ganhou em 12 minutos o quê? Certo? Porque nenhum professor vai ganhar. Mas o popó só tem um. E o professor tem muito. E o erro definitivo do escravo. Vai trabalhar mal porque ganha pouco. Por que você está trabalhando tão mal porque eu ganho pouco? Com o dinheiro que eles me pagam, não é para fazer trabalho espetacular, não. E aí ele fica ali, quem é que vai te achar? A minha orientação, tá ali, Ancão? Tá lá. É, primeiro, se você ganha pouco, sabe o que você tem que fazer? Um trabalho espetacular. Porque aí alguém te acha. O cara que começa a jogar bola, ele começa a jogar bola ganhando salário mínimo. Ele não faz gol contra porque ganha pouco. Vou fazer gol contra. Por quê? Porque eu ganho pouco. Ele vai e mostra o talento dele. E aí alguém descobre. Você ganha pouco? Faça um trabalho espetacular, pô. Olha que engano. E o pior ainda, o escravo tem essa coisa de não gostar muito do salário. O que ele gosta é do benefício. Entendeu? Tem ticket, tem vale, tem não sei o quê. O importante é cesta básica. Agora, por quê? Porque a estrutura industrial ainda está aí, a velha, para a maioria das empresas. Mas tem um funcionário que é maravilhoso e que nunca é reconhecido. Tem que ser demitido aí, então. Claro que ele tem que sair. Procurar outro. Claro. Já faz um trabalho. Mas graças você dá. Você faz um trabalho espetacular. O cara continua pagando pouco. O pagamento, você tem que saber quanto você vale no mercado. O cara chega para mim e diz assim, eu quero aumento. Eu digo, tem alguém querendo contratar você? Não. Então, é o que você vale, meu amor. Isso é no mundo inteiro. Não importa se é socialismo, comunismo ou capitalismo. Isso aí vai desde a doiefa. Então, você tem que saber quanto você vale também. Para poder exigir. É a passeata antes do servidor público. Eu quero. Eu quero. Eu quero o que quer. Quanto você vale. Me diga quanto você vale. Infelizmente, é assim. Esse modelo industrial velho morreu então. Então, é o fim do capataz. O fim do capataz. Morre junto o tal do gerente. É o fim completo da escravidão. Agora sim acabou a escravidão.